E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, hoje eu vou explicar pra vocês como que eu faço pra comprar as minhas Gods Unchained esse token de jogo e a corretora que eu encontrei, ela foi a Coinex então vamos lá, você não tem cadastro na Coinex, vou deixar o link aqui ó, na descrição pra você fazer o seu cadastro também vou deixar esse cardzinho aqui ó, com um vídeo, onde eu explico como fazer o cadastro na Coinex é bem simples, bem fácil pessoal, e depois que você fizer o cadastro na Coinex, você tem que mandar o USDT pra Coinex e aqui eu vou deixar mais um card de como eu mando meus USDTs da Binance pra Coinex então vamos lá pessoal, após você ter mandado seus USDTs, você vai entrar na Coinex e aqui pessoal, é bem simples tá, no aplicativo da Coinex, ó, vou clicar aqui em ativos vocês já vão ver o meu saldo em USDT que eu mandei já ó, tem 30.41 dólares e após os seus dólares caírem aqui, os seus USDTs, você já vai poder comprar as suas Gods vamos clicar aqui ó, em intercâmbio, esse do meio aqui ó e aqui pessoal ó, vocês podem ver que tá 7 barra USDT, você clica aqui ó e aqui você vai digitar o nome da moeda, que no caso é a Godes e olha só, ela só vende com o USDT, você clica nela aqui então pronto, já selecionamos ela, tá ali em cima ó e aqui ó, onde tem compra e venda, você coloca compra aqui pessoal, onde tá preço mercado, você deixa preço mercado tá pode ser que esteja assim ó, limite aí você vem, marca preço mercado e aqui pessoal, você vai selecionar quanto você deseja comprar no caso aqui eu quero comprar tudo e aí eu clico aqui ó, em comprar prontinho, já compramos Godes vamos aqui em ativos, a nossa carteira e vocês podem ver aqui ó pessoal, que a gente já tem Godes, tá então é assim pessoal, que você compra Godes aqui na Coinex se você tá com alguma dúvida, deixa aí uma pergunta deixa uma sugestão, links estão na descrição um forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau tchau, fui! tchau, 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 tchau